Eu não acredito, do jeito que vocês não acreditam que Deus liberta, eu não acredito que nenhum é feliz, porque eles não são felizes. A maioria tem depressão? Ninguém é feliz fazendo a sua própria vontade. Eles estão confundindo prazer, gozar, eles estão confundindo desejo, atração, estão confundindo tesão com felicidade. A palavra felicidade nem existe no português, você sabia disso? Em outras línguas ela não existe, ela vem de pequenos demônios, eudaimonia. Ela vem dessa palavra, eudaimonia significa pequenos demônios. Todos os seres humanos são rodeados de pequenos demônios. Quando você tem Jesus, esses demônios saem da sua vida, você começa a ter a verdadeira paz e a alegria, não tendo dinheiro, não tendo comida, não tendo carro, sem um casamento feliz, sem uma vida cheia de luxo, sem nada, porque Jesus é a verdadeira paz. É o Senhor, é meu pastor, e de nada sentirei falta. Foi isso? Eu não vou sentir falta, mesmo não tendo nada na minha vida, eu tenho Jesus, eu tenho tudo. O que tiver é lucro, é bênção, é pra dividir. Você entendeu? Então as pessoas estão confundindo felicidade com prazeres da carne. Por exemplo, alguns falam pra nós, vocês estão deixando de ser feliz. Quem te diz que ser feliz é fazer sexo? Quem disse isso, que ser feliz é fazer o que você quer, é praticar sexo oral, anal, conjugal, ou fora ou dentro de um casamento, ou é beijar na boca, ou é beijar muitos, ou é ficar nu na fila, nas estradas, nas ruas, nas paradas gay. Felicidade não é isso não, gente. Felicidade é estar no centro da boa vontade. Boa vontade agradável e perfeita de Deus. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.